Fala, fala locutor, locutorzinho, locutorzinho Vitor Matheus, filho de Deus, fala locutorzinho Vitor Matheus, filho de Deus, diretamente na Rádio Santa Rita 93.9, não esqueço, sempre contigo, sempre contigo, sempre contigo, a pioneira de Santa Rita, Alto Paraguai Mundo, Rádio Santa Rita, aqui tá nosso mini locutor e DJ, DJ né, sonoplasta, tá gostando? Fala alguma coisa, locutor tem que falar, fala alguma coisa. Oi gente, eu sou o Vitor Matheus, filho de Deus, hoje eu assisti com meu pai e eu assisti trabalhando com meu pai. Valeu então, hoje é dia, hoje é dia 8 de novembro, 8 de novembro de 2023, aniversário Fabiano, Garcia, Fabiano, meu sobrinho, tá o aniversário lá em Fó de Iguaçu, estão paralisando ele também pelo aniversário, né, e dia 10 agora é o aniversário da mãe dele, a minha mãe, a Neide, né, que completará mais uma de 20. E aqui estamos entre Poucas e Tiamamé, acabemos de ouvir Locenas, agora vamos ouvir Minha Estrelha Perdida, Minha Estrelha Perdida, Aperta, aperta, aperta Vitor Matheus, aperta Vitor Matheus, vai Vitor Matheus, aperta Vitor, Minha Estrelha Perdida, Minha Estrelha Perdida, Minha Estrelha Perdida, Locena, Locena entre Poucas e Chamamé, de tio Luca Notario, Luca Notario não está presente na rádio, estamos difundindo o chamamé, a polca paraguaya, aqui no programa Entre Poucas e Chamamé, assistindo também a televisão, televisão, aqui a notícia de hoje, mulher mantida refém dentro de casa pelo ex, ela aproveitou desliz e escapou, está certo, tem que escapar mesmo, e tem que denunciar e prender esse vivente, e aqui está as câmeras também, onde será transmitido câmeras, está o nosso amigo Felipe do outro lado aqui, né, aqui está o nosso mini locutor, DJ Somoplasta, teu nome? Peter, eu tenho os filhos de Deus. Isso, estamos aqui também com a lista, né, a lista já temos aí, show de prêmios 2023, com 114 empresas já, é, 21 anos contigo, 21 anos contigo, 21 anos contigo, show de prêmios, 114 empresas hoje, dia 8 de novembro de 2023, está muito bom, eu peguei só 6 empresas, mas está bom, agradeço a Deus, né, já dá uns trocos, né, Vitor Matheus? Aham, é, eu sou filho, sua credência, eu sou seu, é, é, DJ, DJ, está colocando as músicas já, já está colocando as músicas, chamamé, palca, né, palca de chamamé do tio Luca, notário? Aham. DJ do tio Luca, notário? Aham. Aí já, valeu então, então vamos encerrando por aqui, né, que temos um estúdio novo, mostrar para vocês, temos as moscas andando aí dentro, isso ali é luzes para as câmeras, né, lá tem uma televisão lá, o cara está se escondendo lá, que mantém a mulher refém, né, dentro de casa, e pela ex ele escapou, né, estão assistindo, e aqui temos minha pasta, meu trabalho, né, minha pasta, pasta, meu trabalho, programa Querenciidade começa daqui a pouco, programa Querenciidade começa daqui a pouco, qual a próxima música, Vitor Matheus? Agora a próxima, não, agora a próxima, não, agora a próxima é essa aqui, ó. Aham. Essa aqui, aperta lá. A vida continua, aí, a vida continua, polca paraguaya, Esfran Cabral, os latinos impactantes, a vida continua, os latinos impactantes, duens, Fran Cabral, a vida continua. E assim vamos encerrando por aqui essa gravação, agradece, agradece os ouvintes, os telespectadores. Tchau, senhores, até outro dia. Isso, até outro dia, Rádio Santa Rita. Até onde está o volume? Hã? Onde está o volume? Aqui? Aqui está o volume mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, não passa mais pra cá. Não, está bom assim, está bom? Está bom, Lu? Vamos se despedindo aqui, Rádio Santa Rita, o nosso muito obrigado. Aí, mostrando a televisão novamente, Cidade Alerta, programa Cidade Alerta, Cidade Alerta, jovens aparecem, misteriosamente, eu saí para encontrar a amiga, né? Está muito perigoso. Entre poucas, o que ela é, que o Luca Notário está presente, mas nós estamos aqui rodando a boa luzca, que é uma messeira, e a boa luzca de poucas do Paraguai. Valeu, pessoal. Um abração, Dona Garcia, e até a próxima oportunidade. Um abraço aqui, Vitor, Matheus, sério aqui. Um abraço, Sander, é.